Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Olá, minha amiga! Começando, mais uma pílula inspiradora do bem, sempre com muito carinho. Hoje é quarta-feira, luz e paz para o seu coração, muita luz e paz para a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Melo, muita gente nova chegando, sejam bem-vindos. Nós temos pílulas diurnas e noturnas, sendo que à noite a gente responde as perguntas de vocês, né? Só entra lá no site do institutonamastê.com.br. Gente, hoje eu queria conversar com vocês a respeito de um assunto muito profundo, assim como os outros, né? Que a gente tem abordado aqui na pílula, que é o seguinte. Notícias difíceis. Como lidar com notícias difíceis? Como lidar com situações inesperadas? Imagina, você chega um dia em casa... Lógico que eu espero que isso nunca aconteça com você, tá? Eu vou dar exemplos aqui fortes, mas claro que eu espero que você não passe por isso. Mas acho que vai ilustrar. Você chega em casa um dia, né? Pensando em planejar o jantar, o almoço, com seu marido e sua esposa, e de repente ele ou ela chega pra você e fala, eu preciso de uma conversa com você, e simplesmente fala que não dá mais. E você toma um susto. Às vezes alguém te liga e fala pra você assim, sabe o fulano? Sei, eu tenho uma notícia difícil pra te dar, é complicado, fulano faleceu. Você fala o quê? Imagina, você chega no seu trabalho, tá com as suas contas todas planejadas, tudo organizado, e de uma hora pra outra, alguém te fala que você não pode mais trabalhar, porque você foi demitido, demitido, ou sua empresa vai fechar, ou seja lá o que for. E assim por diante, né? Notícias difíceis. Seja quais forem. Às vezes você espera um diagnóstico do seu médico, ele te dá outro que você não gostaria, sobre você ou sobre alguém que você ama. Todos nós, gente, na Terra, em algum momento vamos lidar com notícias difíceis. Independente da natureza dessas notícias, elas podem acontecer e provavelmente irão acontecer diversas vezes. E a pergunta que fica no ar é a seguinte, o que fazer em relação a elas? Porque assim, a gente está vivendo. Então, não tem jeito da gente não ter notícias difíceis, nós estamos passando por experiências aqui na Terra. Faz parte do nosso amadurecimento. Você tem dois grandes caminhos, eu e você. Primeiro caminho, a gente se revolta, se angustia, se coloca na posição de uma criança espiritual, berra, grita, xinga, briga com Deus, com todo mundo, fala que a vida é injusta e essas coisas todas que você já sabe que normalmente a gente faz. Ou você vai por um outro caminho, que é o caminho do... O que é que a vida está querendo me ensinar com isso? O que é que esse ciclo que está se fechando agora, ainda que contra a minha vontade, quer me dizer sobre mim mesmo? E pagar o preço para trabalhar o equilíbrio da aprendizagem nesse ciclo que se fecha. Gente, é óbvio que não é fácil. É claro que lidar com ciclos que estão se fechando, ainda mais de maneira inesperada, como esses exemplos que eu estou criando para vocês, é um grande desafio. Porque não foi uma coisa que você procurou. No exemplo que eu estou te dizendo, você não procurou o término do relacionamento, você não procurou a demissão, você não procurou a doença grave que chegou, você não procurou a notícia do desencarne. Mas veio. Estar na Terra é também passar por isso. Sabe, gente, estar na Terra é agradecer os dias de sol, mas aprender também a lidar com os dias de chuva e ver beleza neles. E também amar os dias de frio. Tem gente que não consegue fazer isso. Só ver beleza em um dos dias. Isso é tão ruim, né? Porque na hora que os dias são diferentes do que você gostaria, você se revolta, fica triste, reclama, xinga. A gente está vendo agora, com a mudança climática no Brasil, muitas pessoas falando isso. Então, outro dia, estavam reclamando do frio enorme, da onda de frio que a gente teve. Agora é o calor. Daqui a pouco vem a chuva. Bem, ato contínuo, a vida não vai se adaptar a você para você ser feliz. Nós é que temos que fazer as nossas escolhas, né? De aprendermos a lidar com as situações. Então, quando algo inesperado te acontecer, aprenda com Jesus e o Evangelho. Sabe, tenha um olhar doce e cândido para tudo o que lhe acontece. Lembre-se, Jesus dizia que o Filho do Homem não tinha onde recobrar sua cabeça. Jesus nem sabia como seria o dia seguinte. Logo, ele sabia pela onisciência da grandeza dele na ligação com Deus. Mas ele não planejava. Ele sabia que cada dia traria a experiência necessária para cada um de nós. Muitas vezes, o que hoje você acha que é uma notícia ruim pode te levar a algo maravilhoso amanhã. Quantas pessoas hoje são mega felizes num segundo casamento, têm filhos, são satisfeitos. E, obviamente, ficaram muito tristes quando souberam do divórcio, do término do relacionamento. Quantas pessoas hoje se curaram de algumas doenças graves? Eu estou falando no plano da matéria. E aprenderam muito. A alma está mais leve. E as pessoas dizem... Eu ouvi isso outro dia de uma pessoa dizendo exatamente isso. Ricardo, eu agradeço o câncer que eu tive. Foi difícil superá-lo, mas olha que alegria. Hoje eu me sinto mais leve, feliz, pronto para viver. Então, assim, a gente não sabe, gente, como que muitas vezes Deus fala conosco. E é a nossa necessidade. Então, não se revolte. Lembre-se que muitos tesouros estão escondidos nos lugares que a gente menos imagina. As minas de diamantes estão debaixo da terra. Muitas vezes o ouro está no meio do cascalho. E talvez a bênção da tua felicidade esteja no meio dessa dificuldade que agora está te incomodando. Então, que Deus te abençoe a lidar com as notícias difíceis. Eu também peço essa bênção. Que a gente tenha um olhar carinhoso e sábio para ver a beleza no meio da dificuldade. Claro que o impacto inicial às vezes é incômodo. Mas respire fundo. Faça uma prece. Não é? Deixe o tempo passar e vá se ajustando com essa aprendizagem. E tenha certeza que cada dia vai trazer o que você precisa saber para viver aquele dia. Principalmente se você tiver fé. Se você tiver ligado a Deus. Se você tiver ligado a lei divina. Confie, gente. A natureza divina jamais enviaria você algo que não seja para o seu crescimento e para a sua felicidade. Cabe a cada um de nós ter olhos para ver e ouvidos para ouvir isso. Tá bom? Um beijo grande no seu coração. Daqui a pouco eu vou ter a alegria de receber minha amiga Leila Ferreira. Um bate-papo maravilhoso no Evangelho no Lar. Sobre nosso Setembro Amarelo. Sempre vale a pena viver. E segunda-feira, 1958. Você já sabe. A gente tem o início da nossa grande jornada do berço ao túmulo. Maravilhosa jornada com vocês de aprendizagem. Que está quase começando. E se inscreva. É gratuito para você receber todos os boletins que a gente está elaborando para você. E vai ser uma grande alegria. Obrigado a você que compartilha as nossas pílulas inspiradoras do bem. Fiquem com Deus. E até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho